Olá, pessoal! O vídeo de hoje é sobre a Catarina. Essa lindinha teve uma gengivite muito agressiva, considerada como gengivite crônica, que afetou a laringite e a faringite dela. E por isso a gente teve que fazer a extração de alguns dentes. Mas olha como ela está maravilhosa! Né, amor? Então vamos contar todos os detalhes. Então, eu vou contar para vocês... Ó, olha! Teve fight. Então, gente, vou contar para vocês como que a gente descobriu que a Catarina tinha gengivite. Há um tempo atrás, a gente começou a perceber que ela estava se alimentando menos. Meu Deus! Calma! Então, ela estava se alimentando menos e começou a emagrecer. A gente começou a perceber que ela estava tendo dificuldades de alimentar e levamos no veterinário, né? Aí, lá ele constatou que ela estava com a gengivite, né? Que estava bem vermelho. E começamos a fazer o tratamento. Fizemos o tratamento uma vez, duas, três, quatro vezes. E durante o período que estava tomando o medicamento, beleza. Ela ficava ótima, voltava a engordar e ficava tranquila. Mas, depois que acabava o medicamento, ela voltava a sentir dor e ficava mais quietinha, mais amulada. Então, um veterinário que a gente leva recomendou que a gente levasse um especialista porque já não estava resolvendo, né? E a questão de ficar tomando muito medicamento, muito antibiótico, não é legal. Então, a gente levou no especialista, no odonto, né? E aí, ele recomendou a recomendação. Aí, ele recomendou a recomendação. Então, nós levamos ela no odonto. Aí, foi constatado que ela tinha uma... Levamos ela, então, no odonto. E foi constatado que ela tinha uma gengivite rara que era crônica, porque já não resolvia mais tomar medicamento, né? Foi tentado, de todas as formas, vários tipos de medicamento para poder tentar melhorar a questão, só que não teve jeito. Então, com isso, agrediu, atingiu a laringite e a faringite. Então, olha aqui, gente. Olha se ela chegava perto da gente, assim. Não é, meu amor? Tá gostosa demais, olha. Vai, vai, vai. Então, é... Nisso, ele... Nisso, ele falou para a gente que seria ideal era fazer a extração dos dentinhos para que resolvesse o problema. Na hora, lógico, eu caí no choro, né? Não tem como a gente não ficar fragilizado... Ficar fragilizado... Ficar fragilizado com isso, porque, assim, a gente sente como se estivesse mutilando, né? Mas, não. Então, hoje, depois de mais de um mês que a gente fez a cirurgia, inclusive, tenho que agradecer muito a vocês, porque se não fosse a vaquinha de vocês, que todo mundo contribuiu, a gente não teria conseguido fazer tão rápido, né? Infelizmente, é um processo caro e, como a gente não estava esperando, e foi numa época difícil, né? Todo mundo está passando por uma época difícil. Então, ai! Você mordeu o meu pé! Você mordeu o meu pé! Ele mordeu o meu pé! Não eu! Então, gente, depois da cirurgia, ela se saiu super bem, começou a alimentar, está comendo normalmente a ração. Nos primeiros dias, a gente começou a dar patê, né? Um sachê para ela, ela estava comendo super bem. Primeiro dia depois da cirurgia da bonitinha, né, princesa? Está papando bem, já comeu ração. Está bem mais tranquila, consegui pegar ela no colo, ela não se importou. Claro que ela não gosta, né? Ainda é um pouco desconfiada, mas isso vai melhorar ao longo do tempo, né? Porque só dela não sentir dor, ela já fica mais tranquila. Então, ela está comendo um sachê, estou dando ela da Royal, porque ele ajuda a ganhar peso. E ela está comendo muito bem, está comendo tudo. Ela ama sachê. Aprendeu também a gostar pelo fato de estar sentindo dor. E agora eu estou dando esse intensivo de sachê, mas eu vou diminuindo aos poucos. Ela vai comer ração normal. A gente fez a extração dos dentes de trás, do canino para trás. E agora ela está bem melhor, graças a Deus. Adeus, Gigi Vite Chata, né, amor? A princesa está querendo comer ração junto com todo mundo, sendo que acabou de chegar do negócio da cirurgia. Né, menina? Bonitinha. Com uma semana, ela engordou 500 gramas. Então, assim, é um peso que faz muita diferença para um gato, né? E hoje ela está aí, linda. Ela está brincando, já está circulando, já vem pedir carinho, aceita colo. Então, assim, foi uma mudança imensa na vida dela. E na nossa também, porque a gente ficava muito preocupado com ela, né? Olha só como essa cremosa está gordinha. E está mansa, né? Está folgada, está pedindo carinho, mostrando barriguinha. Né, filha? Hein, meu amor? Hein? E essa barriguinha gordinha aqui? Hein, filha? Vem cá, pertinho da mamãe. Hein? Vem cá, vem. Você é muito princesa, né, filha? Muito princesa da mamãe. Gordinha, gordinha, gordinha. Hein? Olha que coisa mais linda, gente. É o seu irmãozinho, amor. Está te lambendo? É, Mingau? Olha que linda, gente. Sabe quanto tempo eu não via isso? Nem sei falar. Lindo demais. Está brincando aí, amor? Então, graças a Deus, deu tudo certo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Está aí a Catarina, toda linda, correndo, brincando. E isso é a nossa maior alegria. É muito importante ficar de olho aí na alimentação dos gatinhos, se eles estão comendo direito. Se começou a emagrecer, corre para o veterinário. Leva, porque só ele tem condições de fazer uma avaliação e ver o que realmente o animal está tendo. Entendeu? Então, isso é muito importante. E com mais antecedência possível, né? Porque as coisas acontecem muito rápido. Na, lembrando, a nossa fonte, Gato é Vida, está sendo um sucesso. Estamos vendendo muito. Acesse aqui, ó, a loja para vocês conhecerem. Estamos com 30% de desconto. E aproveite que é só esse mês. Então, espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Dê o seu joinha. Isso é muito importante para a gente saber que vocês gostaram do vídeo. Curta as nossas redes sociais. Acompanhe. Lá tem conteúdo que não tem por aqui. E não deixe de se inscrever no canal. Muito obrigada. Beijo enorme. E não deixe de se inscrever no canal. 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 Tchau.